Olá, é muito bom ter você conosco, o nosso G6 já vai começar, já estamos já prontinhos para entrar no ar, mas eu quero te dar um aviso muito importante, seja uma bênção na vida de alguém, compartilhe essa palavra com outras pessoas, fazendo isso você vai alcançar mais vidas, vai abençoar mais pessoas para a glória de Deus, estamos trabalhando para que o Senhor possa a cada dia mais nos levar a mais vidas, a mais corações, abençoando mais pessoas e você faz parte dessa história, portanto vai aqui embaixo, compartilhe essa palavra com outras pessoas durante toda a live, comente, converse, interaja com a gente, nós vamos ter a alegria de responder você, pegue sua Bíblia, vamos estudar, que Deus te abençoe. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso G6, me diz uma coisa, você gosta de inovação, você gosta de fazer coisas novas e diferentes? Gente, eu estou testando hoje aqui, esse novo formato e novo modelo de vídeo, que não depende de alguns programas que nós usamos para transmissão e que acaba muitas vezes nos dando muita dor de cabeça. Estou testando isso aqui agora e quero falar com você, aproveitar, você que está no YouTube, Facebook, Instagram, onde você estiver, compartilha essa palavra com outras pessoas e aí, vamos abençoar mais vidas, rapaz, você tem um recurso muito poderoso em suas mãos que é as redes sociais e você pode agora não só receber, mas também entregar uma mensagem para outras pessoas através do botão aí, ó, compartilhar, você compartilha, copia, você cola aí na suas redes sociais favoritas ou você manda para o teu WhatsApp, manda para os grupos, mas vamos abençoar pessoas, eu conto contigo, eu não vou estar agora diretamente respondendo comentários, mas depois eu respondo com certeza, nem que seja um coraçãozinho assim, ó, eu vou colocar nos comentários aí, tá certo? Então, deixa aí seu comentário, interage conosco, que é uma honra para a gente poder participar com vocês. Mas vamos falar sobre um tema muito importante hoje, uma palavra que tem queimado muito aqui no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu trouxe para a igreja, em uma palavra, em um culto recente e agora quero trazer para você. Eu não vou colocar aqui na tela, então pegue sua Bíblia e encontre Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2, tem uma revelação assim muito poderosa e quando eu vi essa palavra, eu li essa palavra, meu coração tremeu, porque aqui diz assim, ó, é uma pergunta aonde o próprio apóstolo dá a resposta e nos faz refletir sobre ela. ele diz assim, ó, de onde vem as guerras e contendas e paixões que guerreiam dentro de vocês? Opa, tem coisas guerreando entre nós, aliás, não é dentro de vocês, é entre nós, aí ele prossegue, vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Presta atenção, o apóstolo está falando o seguinte, existe guerras, contendas, conflitos, atritos em nossas vidas que são causados por uma palavrinha, por algo muito importante, pelas paixões que guerreiam dentro do nosso coração. Peraí, paixões no plural e essas paixões, elas guerreiam dentro de nós. Sim, existem paixões em nosso coração. Há paixões dentro de nós que guerreiam ali entre si, que estão em conflitos, que estão em atritos e essas paixões muitas vezes nos causam muitos, mas muitos danos. Uma paixão é algo que surge no coração, é algo difícil de domar, mas ela pode ser uma boa paixão ou uma má paixão, tudo depende de como que você lida com ela e como que você lida com essa situação. Por exemplo, eu dou um exemplo pra você. Tem gente que fala assim, a minha paixão é comer doces. Eu não consigo ficar longe de doces. Veja, minha paixão é comer doces. O irmão me falou recentemente assim, eu não resisto a um doce. Quando eu vejo assim, é uma paixão muito grande. Agora me diga, quantas pessoas se entregaram a essa paixão e simplesmente arrumaram um conflito com a sua saúde? Porque agora, agora está gastando rios de dinheiro com médicos, com medicações. Aquela paixão pelo doce simplesmente arruinou a saúde da pessoa. Acredite, quantas pessoas estão nessa situação? Elas se envolvem com uma certa paixão que traz muitos danos e problemas, tanto pra saúde quanto psicológicos, enfim. Muitas vezes chamam de hobby. Eu tenho esse hobby aqui, eu gosto de fazer isso, fazer aquilo. Mas minha gente, essa paixão, ela está fazendo o bem pra você ou não? Eu fiquei refletindo nessa palavra. E olha que interessante, onde é que está a paixão, Tiago? Olha o que ele fala aqui, dentro de vocês, tem vontades em seu coração que muitas vezes podem trazer muitos conflitos, muitos atritos pra você. É por isso que, peraí, vamos pensar. Se a palavra diz que eu devo, que as paixões causam guerras e contendas, então vejam só, se eu tentar mudar a paixão ou as paixões que há no meu coração, eu posso transformar um problema em uma bênção. Por exemplo, volto pra questão do doce. Uma pessoa que tem paixão por doce e ela vai gerar um conflito, um atrito com a saúde dela, se de repente ela tem uma paixão por algo saudável, automaticamente ela vai trazer benefícios para a saúde dela. Vocês estão entendendo? Se a paixão é ruim, vai trazer danos. Se a paixão é boa, vai trazer ganhos, vai trazer produtividade. E é isso que eu quero que você compreenda. É isso que a palavra de Deus traz pra gente no dia de hoje. Quais são as paixões que estão em seu coração? O que faz você dizer assim, uau, é isso que eu quero pra minha vida? Sabe, o que é que tem domado e dominado você? Se você conseguir lidar com essa situação e transformar ou mudar paixões perigosas, complicadas, difíceis, por coisas boas, úteis e agradáveis, você vai ter um ganho muito grande. Você vai se alegrar muito, vai ser muito feliz com isso. Você vai ser muito abençoado. Tudo depende de como que você lida com as paixões que há no seu coração. Tá? Eu sei, eu sei. É um desafio muito grande. É óbvio. Tanto é que o apóstolo Paulo falava assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu acabo fazendo. Há conflitos dentro de nós todos os dias. Por quê? Porque o Espírito quer que você obedeça a palavra de Deus. A carne diz, não, não faça isso. E é atritos e mais atritos. Imagina engrenagens que vão ali se batendo em conflito uma com a outra. Mas saibam, Deus não quer que você viva em guerras. Ele não quer que você viva em contendas. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de paz. É um Deus de amor. É um Deus que, assim como um bom pai, ele não tem alegria nenhuma em ver seus filhos perturbados, preocupados, ansiosos. Então, observa, se tem algo em seu coração que está gerando isso para você, não vale a pena carregar consigo. Ou vale? Se você tem algo que está te fazendo mal, que está te causando problemas, você acha que vale a pena você carregar isso aí? Não. Não vale a pena. Vale a pena você mudar de atitude. Você tem uma atitude de fé. Você tem uma atitude diferente. Dizer assim, peraí, eu preciso mudar essa realidade. Eu preciso tratar com essa vontade que é no nosso coração. Óbvio, mais uma vez eu repito. Conflitos são conflitos. Aqui diz, o versículo 1 diz que eles estão guerreando dentro de você. Mas aí o que você faz? O que é que nós devemos fazer? Eu também me incluo nessa situação. Nós temos que optar por aquilo que agrada a Deus. Sim. Deus é pai. E todo pai, ele se alegra quando os seus filhos o agradam. E aí, cá pra nós, hein? Eu também sou pai. Eu tenho dois filhos. E como pai, a gente fica muito feliz quando os nossos filhos conseguem agradar o nosso coração. Do mesmo jeito que a gente fica muito triste. Quando olhamos pra uma atitude de um filho que não é adequada, pra uma atitude equivocada, dizendo assim, meu Deus, como é que ele parou nisso aqui? Como é que ele entrou por esse caminho aqui? Quero que você saiba que Deus, ele se agrada, ele se alegra. Quando o filho dele está andando em obediência. A pergunta hoje é, você tem sido um bom filho, um mau filho? Você é uma boa filha? Se você pudesse hoje se avaliar, dar uma nota pra você. Qual seria a sua nota na questão de qualidade de filho de Deus? Qual seria? Não, eu sei. Eu estou perguntando se você é perfeito. Não. Ah, não. Eu não consigo a perfeição. Não é isso, cara. Eu também não consigo, não. A pergunta é, se você pudesse dar uma nota hoje, de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus princípios, que nota você daria no que diz respeito à qualidade de filho de Deus? Você seria um filho aprovado? Você tiraria, pelo menos, acima da média, acima de seis, ou não? Como que seria? A sua vida, a minha vida, está agradando a Deus, ou não? Como que está a minha realidade diante de Deus? Isso faz toda a diferença, minha gente. Eu volto aqui para o Tiago. E ele diz, olha. Olha o versículo 2, gente. É poderoso demais. Ele fala assim, ó. Vocês cobiçam coisas e não tem. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem de lutar e fazer guerras. Não tem, porque não pedem. Nossa. E versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios pensamentos. Prazeres. Meu Deus. Pior do que você não orar, é você orar de forma errada. E como é a oração errada? Ele fala aqui, ó. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem por motivos errados. Quando a intenção está errada, não vai acontecer. Não funciona. Ah, eu quero muito trocar de carro. Você quer trocar o seu carro porque você precisa de um carro em uma condição melhor para ser bênção para você, para a sua família. Ou você quer trocar porque o seu coleguinha do trabalho trocou de carro recentemente. O seu amigão trocou lá de carro e você está dizendo assim, ah não, ele trocou. Eu também quero trocar o carro. Eu quero um carro novo. Qual é a intenção realmente do seu coração? Aí é que está o problema. Muitas pessoas oram, jejuam, fazem propósito e não recebem, porque o problema, gente, está em sabe o quê? Na intenção do coração. É a rivalidade. Ah não, eu não posso ficar para trás. Eu também sou servo de Deus. Olha os equívocos que eu já ouvi. Eu também sou servo de Deus. Eu mereço. Olha que situação. A pessoa se coloca na posição e diz assim, não, eu mereço. Eu também sou servo de Deus. É verdade. Que bom que você é servo de Deus. Mas como servo de Deus, você deveria saber que a realidade das pessoas são diferentes. E não é porque aquela pessoa vive a realidade de vida dela que você vai querer meter os pés pelas mãos e viver uma realidade que não é sua. Quando a motivação é, olha o que ele fala aqui, cobiça, inveja, olha que situação. Muitas pessoas correm atrás do que correm hoje por uma única razão, inveja. E isso não agrada a Deus. E isso vai entristecer terrivelmente o coração de Deus. E isso vai trazer sobre a pessoa uma própria condenação. Você acha que Deus vai responder uma oração invejosa? Você acha mesmo que Deus vai dizer assim, olha, ah tá bom, já que você está com o coração tão invejoso, então eu vou te abençoar. Porque eu quero que você desfrute desse fruto da sua inveja. Ah, meu filho é invejoso, mas é uma bênção. Então eu quero que ele desfrute, sabe, dessa inveja. Pelo amor de Deus, você acha que Deus vai fazer isso com você? Vamos ser sinceros. Então, vigia as paixões e motivações que há no seu coração. Por que você quer o que você está pedindo a Deus? Por que você quer o que você está jejuando ao Senhor? Ah, eu estou jejuando porque eu tenho esse propósito. Por que você quer isso aí? É para a glória de Deus? É para você aparecer? É para você chegar na reunião de família e todos é assim, nossa, como ele está abençoado. Você está vivendo no tempo do sabor de mel ainda, meu filho? O que é isso? Reage, pelo amor de Deus. Nem toda vitória tem sabor de mel. Tem vitória que o sabor é tão amargo, é tão difícil, que poucas pessoas suportam. É porque a gente olha e vê o resultado. E o resultado todo mundo quer. Sabe? Comer o fruto, todo mundo quer. Agora, plantar a árvore, regar, cuidar, isso dá um trabalho. A gente está na fase, aqui no Nordeste, tempo de inverno, é o seguinte. A pessoa vai passando assim, aí vem aquela plantação de milho, de feijão, aquela plantação maravilhosa. Aí a pessoa diz assim, rapaz, aí a pessoa vai lá conversar com o dono daquela roça, daquele roçado e dizer assim, rapaz, me dá uma espiga de milho aí, sabe? Dô aí para mim aí uma espiga. A cara mais lisa do mundo, vem para lá pedir. Aquele agricultor passou mais de dois meses cultivando a terra, plantando, limpando, cuidando, até chegar o tempo da colheita. Daí agora a pessoa chega, elogia e muitas vezes ainda faz a proposta. Olha, eu queria tanto aí um pedaço aí desse milho, desse feijão, sei lá. Veja que interessante. Agora, plantar, poucos querem. Limpar o mato, poucos querem. Agora, o resultado, o resultado atrai muitas pessoas. Tem gente que é o seguinte, ela só se aproxima por causa do resultado. Mas se você disser assim, tá bom, então pega aqui a enxada, vamos limpar o mato aqui. Ela vai dizer assim, não, eu nem queria mesmo, eu não estou tão afim assim. Você conhece pessoas assim? Põe aí nos comentários se você conhece gente assim. É terrível lidar com gente assim, não é? Gente que quer o resultado, quer o fruto, mas não quer plantar. Ela só quer olhar para a sua colheita e dizer assim, eu também quero. Compartilha comigo. Olha, a Bíblia diz que você tem que compartilhar o que você tem com outras pessoas. Ora, ora. Sim, outras pessoas necessitadas. Muitas vezes a pessoa não está necessitada. Ela é simplesmente uma pessoa que quer se aproveitar de outras. Aí vem com as conversas, uns assuntos assim meio esquisitos. Mas você ama a Deus? Você é temente a Deus? Você agrada ao Senhor? Há no seu coração um desejo de amar Jesus? Então preste atenção aqui. Você precisa lidar com as paixões que há no seu coração. Olha para dentro de si agora. Diga assim, Senhor, que conflito é esse que existe dentro de mim? Uma parte de mim quer fazer algo. A outra parte diz assim, cai fora. Isso é cilada. E é aquela guerra constante dentro da gente. É carne e espírito lutando todos os dias. Mas eu creio, no nome de Jesus, que nós sairemos vitoriosos dessa. Você crê nisso? Põe amém aí se você crê. Você crê nisso? Põe aí nos comentários. Diga amém. Vamos sair vitoriosos dessa. Você vai ajustar as paixões e motivações do seu coração. E em contrapartida, Deus vai abençoar você. Ele vai abrir portas para você. Ele vai te mostrar a direção e a saída. Eu recomendo que você leia o capítulo inteiro. O capítulo 4 inteiro de Tiago. Vamos meditar aqui nessa palavra. Porque muitas vezes, queridos, nosso coração está movido por cobiça e por inveja. E aí a gente acaba batendo cabeça de um lado para o outro. Não chega a lugar nenhum. Faz campanha e mais campanha. Culto e mais culto. É ofertante, dizimista e a vida não anda. Sabe por quê? O problema está aqui dentro, meu filho. É as motivações e as paixões que há no seu coração. Eu quero isso aqui de Deus. É para a glória de Deus. Será mesmo? É mesmo? Deus sonda os corações. Quando Samuel, profeta Samuel, viu Eliabe, irmão Davi. Samuel pensou assim. Aqui está o rei de Israel. E Deus falou assim. Pode parar, Samuel. Para aí, meu filho. Por quê, Senhor? Olha o homem. É bonito. É alto. É forte. Tem posição de rei. Pose de rei. Tamanho de rei. Tem, sabe, o porte de um grande rei. Aí Deus fala assim. Só que tem um detalhe, viu Samuel. Você está vendo a aparência. Mas eu estou vendo o coração. E esse não está pronto para ser rei em Israel. Pois é. Nós avaliamos como seres humanos. Obviamente nós vemos a aparência. Mas Deus avalia o coração. E você pode até ter a cara assim. Nossa, que cara piedosa. E o rostinho assim, sabe, dá até dor. Dá vontade de você apertar as bochechinhas de tanta compaixão. Mas Deus está vendo o coração. Às vezes o coração está cheio de malícia. De inveja. Sabe? De rebeldia. Eu quero o que quero porque eu não aceito ficar para trás. Eu também sou filho de Deus. Eu não aceito menos do que fulano. O que é isso, hein? Que inveja é essa, hein? Acredite. Enquanto Deus não tratar essa inveja no seu coração. Enquanto você não botar para fora e higienizar esse vaso. Deus não tem como Deus encher. Deus não usa vasos sujos. E a inveja é uma sujeira que fica em nosso coração impregnado. Enquanto você não trata, Deus não abençoa. Deus não muda essa situação. Eu quero encorajar você a fazer isso. A fazer uma oração no dia de hoje. Dessa, Senhor, me ajude. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero ser tratado pelo Senhor. Eu quero ver o Senhor agindo em meu coração. Senhor Deus, eu preciso ser transformado pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito. Você tem coragem de fazer essa oração no dia de hoje? Você que está saindo de casa hoje para fazer algo aí que está no teu coração, você fala assim, hoje eu vou por esse caminho. Hoje eu vou fazer isso. Eu te pergunto. Isso agrada a Deus? Deus, essa paixão que está te movendo no dia de hoje, vai trazer benefícios ou conflitos para o seu coração. Se você entrou aqui agora, preste bem atenção. Eu estou em Tiago capítulo 4, versículo 1, que diz assim, De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Paixões podem gerar guerras e contendas. Que Deus nos guarde, que Deus guarde a sua vida. Que Deus possa guardar o nosso coração de todo o mal, de toda a contenda, de todo atrito, de todo o conflito. Que possamos olhar para o céu no dia de hoje e dar graças ao Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor é bom, porque é o Senhor quem sonda os corações. Minha gente, Salmo 91, Davi, ele fala assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Ou seja, Senhor, faz um raio-x no meu coração. Tem algo aqui que não agrada ao Senhor? Se tem, Senhor, eu te peço, por favor, limpa. Faz a higienização do meu coração, porque eu quero te servir melhor. Bom, essa é a palavra de hoje aqui para você. Se foi útil, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, abençoe outras vidas. Leve a mais alguém essa palavra. Aonde você estiver, YouTube, Facebook, Instagram, qualquer plataforma que tiver alguém agora nos acompanhando. Eu desejo de coração que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que o Senhor abençoe o seu coração, que o Senhor proteja a sua alma, que o Senhor guarde o teu coração de todo o mal, de toda a inveja, malícia. E que o Senhor possa te fazer ser uma bênção a cada dia na presença dEle. Lembre-se de álcool, capítulo 4, versículo 1. Trate as paixões que guerreiam dentro de você, porque elas vão determinar se você terá um período ou uma vida de paz ou de conflitos. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui no nosso próximo vídeo para a glória de Deus. Fica na paz do Senhor. Fica na paz do Senhor.